Há sempre alguém que não provou o grande amor Porém eu sei, bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Para me guiar ao meu redor Deus sempre está ao meu redor Ao meu redor para me guiar Com seu amor, tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Não sei contar Não sei contar O que senti O que senti Quando Jesus me redimiu Desde então Desde então Eu descobri Eu descobri Que Ele estará Ao meu redor Quando eu partir Ao meu redor Ao meu redor Deus sempre está Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Para me guiar Para me guiar Com seu amor Com seu amor Com seu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre Ao meu redor Para me guiar Ao romper da aurora Estou de joelhos A buscar a face Do meu Salvador Sinto em meu ser A sua presença Sinto em minha alma O seu grande amor Ao nascer do dia Sinto alegria Pois tenho certeza De sua companhia E com meu amigo Vou andar na luz Caminhando sempre Com o meu Jesus Em toda existência Nenhuma pessoa Que recebeu Cristo E tem salvação Poderá dizer Que Ele não sufriu As necessidades Do seu coração Ao nascer do dia Sinto alegria Pois tenho certeza De sua companhia E com meu amigo Vou andar na luz Caminhando sempre Com o meu Jesus Você pode agora Entregar-se a Ele E receber vida Paz e o perdão E ter o seu nome Escrito lá no céu E morar pra sempre Na linda mansão Ao nascer do dia Sinto alegria Sinto alegria Pois tenho certeza De sua companhia E com meu amigo Vou andar na luz Caminhando sempre Com o meu Jesus Um cego à beira do caminho Ouviu a multidão passar Ouviu a multidão passar Senhor Senhor de mim Oh tem piedade Dá-me essa luz Que aos olhos deste Eu quero ver A claridade E as coisas lindas Que fizeste Que fizeste Senhor de mim Oh tem piedade Oh tem piedade Dá-me essa luz Que aos olhos deste Eu quero ver Eu quero ver A claridade E as coisas lindas Que fizeste Jesus então Compadecido Ao pobre cego Alipurou Dizendo muito Como ouvido A tua fé Que te salvou Ao ver feliz A luz agora O campo O campo a flor Desabrochando Seguiu Jesus Estrada fora Ao Deus dos céus Glorificando Ao ver feliz A luz agora O campo a flor O campo a flor Desabrochando Seguiu Jesus Estrada fora O campo a flor Ao Deus dos céus Glorificando Eu fui um cego E pobrezinho Porém Porém Jesus Me quis curar Tirou-me as trevas Do caminho Repôs a luz Em meu olhar Eu hoje vejo Que alegria Em tudo eu sinto Paz e calma Em tudo eu sinto Meus olhos tem A luz do dia E salvação tem a minha alma Eu hoje vejo Que alegria Em tudo eu sinto Em tudo eu sinto Paz e calma Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui Não se encontra Tão distante Que não Te veja aqui Muitas bênçãos Se quiseres Podes Ele fluir Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui A minha vida Ele mudou Quero mudar Quero mudar Hoje a tua Seu poder Me transformou Ele é meu Deus de amor Muitas bênçãos Se quiseres Podes Ele fluir Estende a mão Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui Estende a mão Estende a mão Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui Não se encontra Tão distante Que não Te veja aqui Muitas bênçãos Se quiseres Se quiseres Podes Ele fluir Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui A minha vida A minha vida Ele mudou Quer mudar Hoje a tua Seu poder Me transformou Ele é meu Deus de amor Muitas bênçãos Muitas bênçãos Se quiseres Se quiseres Podes Hoje Tu Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje aqui Estende a mão Estende a mão E toque em Cristo Ele está hoje Galiléia Galiléia Onde Jesus passou A pregar O Reino O Reino do Senhor Pelas Praias A muitos Ensinou Revelando O Seu Imenso amor Foi na Galiléia Que Jesus andou Fazendo milagres Fazendo milagres Maravilhas Operou Grande multidão A Ele seguia Pois Reconhecia Seu poder Taliléia Onde Jesus Passou A pregar O Reino Do Senhor Pelas Praias Há muitos Ensinou Revelando O Seu resolved Por cima das águas Jesus caminhou Cinco mil pessoas também alimentou Numa grande festa seu poder mostrou Quando o águo em limpo transformou Galiléia, com que Jesus passou A pregar o reino do Senhor Pelas praias, com muitos vencidos Revelando o ser vivo e seu amor O ser vivo e seu amor O ser vivo e seu amor No jardim Jesus Esfitará sós Sentiu a angústia da dor atroz Assim padeceu, implorou a Deus Porém comportou com os planos seus Getsêmani, Getsêmani Ali meu Jesus agonizou O meu Senhor Só porque me amou Sofreu assim Mas ao fim Venceu No jardim Jesus Dor cruel sofreu Mas doce esperança Ao mundo Deus Tão só Ele o preço Por nós pagou E o peso do mal Sobre se tomou Getsêmani 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 Ali meu Jesus Agonizou O meu Senhor Só porque me amou Sofreu Sofreu Mas ao fim Venceu Livro Santo Sagrada Escritura É essa firme Palavra de Deus Que não muda Jamais Envelhece Que transmite A mensagem Dos céus És espelho És espelho Martelo Espada És o amigo Melhor do cristão Livro Santo Divina Palavra Fortaleza Do meu coração Bíblia Bíblia Santa És a luz No caminho Deste mundo Enganoso E carnal Que ilumina Meus passos Pra sempre Dando força Vigor Eternal És espelho Martelo Espada És o amigo Melhor do cristão Livro Santo Divina Palavra Fortaleza Do meu coração Música Música És de Deus A mensagem Sagrada Que proclama De Cristo O perdão E a promessa Preciosa Tão linda De levar-me A celeste Mansão És espelho Martelo Espada És o amigo Melhor Do cristão Livro Santo Divina Palavra Fortaleza Do meu Coração Música Maravilha Maravilha Do sol Alvo em ti Maravilha Maravilha De uma águia Voar Maravilha Que sinto Em minha Alma Ao lembrar Que Jesus Quer te amar Maravilha Maravilhoso 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 Sim Quando penso Que Deus Me ama Assim Maravilhoso É Maravilhoso Sim Por te amar Deu seu filho Por ti Maravilha Maravilha De amor Demonstrado Maravilha Maravilha De paz E perdão E Jesus Quer tirar-te Das trevas Com amor Quer te dar Salvação Maravilha Maravilhoso 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 Sim Quando penso Que Deus Me ama Assim Maravilhoso É Maravilhoso Sim Por te amar Deu seu filho Por ti Mensagem Maravilhosa Glorioso Canto De amor A proclamá-la Eu vou Jesus Virá Outra vez Breve Virá Breve Virá Talvez Talvez Mais tarde Esta noite Ou amanhã Breve Ou amanhã Virá Breve Virá Glorioso Dia Que Ele Será Quando Jesus Voltar E quem tem Essa esperança Cante Com grande Alta voz Pois diz A Bíblia Que em breve Jesus Virá Outra Vez Breve Breve Virá Breve Virá Talvez Já Talvez Mais tarde Esta noite Ou amanhã Breve Virá Breve Virá Glorioso Dia Que Ele Será Glorioso Quando Jesus Voltar Glorioso Dia Que Ele Será Quando Jesus Tem Um Amigo Que Me Satisfaz Ele Entende O meu Sofrer Sofrer Logo Que reclamo A Sua Presença Prontamente Vem Me Atender Quero dizer Quero dizer Seu doce Nome Tudo Que Ele Faz Just E com reverência Vou dizer Seu nome É Jesus Quero dizer Seu doce Nome Tudo Que Ele Faz Just E com reverência Vou dizer Seu nome É Jesus Nesta caminhada Num laborinho Findo Ele Vem me Encorajar Posso prosseguir Para o fim da jornada Com certeza Ele Chegar Quero dizer Seu doce Nome Tudo Que Ele Faz Just E com reverência Vou dizer Seu nome É Jesus Quero dizer Seu doce Nome Tudo Que Ele Faz Just Quero dizer Seu doce Que Ele E com reverência Vou dizer Seu nome É Jesus Jesus 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 Seu nome é Jesus Seguir a Cristo não é sacrifício Mas é servi-lo em todo o teu viver Seguir a Cristo não é sacrifício É caminhar à luz do seu querer Não nos promete honras nem riquezas Mas ele diz, convosco eu estarei Seguir a Cristo não é sacrifício É triunfar com Deus, é ser feliz Seguir a Cristo não é sacrifício Pois alegria traz ao coração Seguir a Cristo não é sacrifício É fruir bênçãos e satisfação Não nos promete honras nem riquezas Mas ele diz, convosco eu estarei Seguir a Cristo não é sacrifício É triunfar com Deus, é ser feliz Negar a Cristo, sim é sacrifício É existir sem seu perdão e amor Se queres ser feliz Se queres ser feliz, ter paz perfeita Entrega tudo a vida ao Salvador Não nos promete honras nem riquezas Mas ele diz, convosco eu estarei Mas ele diz, convosco eu estarei Seguir a Cristo não é sacrifício É triunfar com Deus, é ser feliz Não nos promete a Cristo não é sacrifício Obrigado.